O meu pandeiro, minha viola, na bateria vai fazendo a marcação O meu pandeiro, minha viola, na bateria vai fazendo a marcação O meu pandeiro, minha viola, na bateria vai fazendo a marcação O meu pandeiro, minha viola, na bateria vai fazendo a marcação Oi, pisa no maçapês, escorrega, mulher, mulher, que é tu E aí Oi, tá? Olá!